Hey, censuradas! Hoje eu trouxe para vocês algumas novas séries que estrearam agora em julho na Netflix e possuem personagens LGBTs. Curtiu? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final, porque de onde saíram essas dicas tem muito mais por vir, viu? Vamos começar por uma série que eu maratonei em tempo recorde e está sendo super queridinha na plataforma. Eu já vou avisar que ela é ideal para quem gosta de acompanhar muitas cenas picantes, mas nem só de erotismo vive essa história, tá? Ela também envolve vários segredos, obsessão, crime, suspense, romances proibidos e pesadelos acordados. Que confusão, hein? Pois é, com o nome de Oscuro Deseo, esse lançamento mexicano é cheio de reviravoltas em sua trama. E prestem muita atenção quando forem assistir, tá? Porque nada é o que parece. Ou será que é? Ao longo dos seus 18 episódios, tudo pode mudar a cada minuto e quase todo mundo ali é um potencial suspeito. Será que você consegue desvendar esse mistério antes de ele chegar ao fim? Bom, eu vou contar a sinopse para vocês entenderem melhor. Casada, Alma passa um fim de semana fora de casa ao lado da sua melhor amiga. Essa experiência desperta uma paixão, mas acaba em tragédia e a faz questionar a verdade sobre as pessoas próximas. Eu preciso dizer que esta série tem algumas personagens lésbicas, mas esse não é o foco da história, ok? Antes de continuar, eu quero destacar que atualmente tem mais de 80 opções de conteúdo na Netflix com personagens LGBTs e eu sempre tô trazendo essas dicas aqui pro canal. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente sobre a maioria deles, é só você clicar aqui pra saber. E também fiz um vídeo só de estranhas desse ano, incluindo opções da Netflix e também fora dela. Então, pra você não perder nada, saber de todas as novidades em primeira mão, é só, claro, se inscrever aqui no Censuradas e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os meus vídeos, toda segunda, quarta e sexta, às 21h. Muita coisa interessante, tá? Mas atenção, porque alguns de vocês estão ativando o sininho apenas pra algumas notificações. Você tem a opção de não ativar o sininho, de ativar pra todas as notificações ou de ativar pra só algumas. Quando você coloca algumas, o YouTube simplesmente não te passa tudo que eu trago aqui. Então você acaba perdendo muita coisa. Então, quando for ativar o sininho, presta atenção se você colocou todas as notificações, tá bom? E fica ligada, porque muito em breve eu vou trazer mais opções da Netflix pra vocês, tá bom? Agora vamos continuar com uma série adolescente de ação, fantasia e aventura que lançou no início de julho. Ela acompanha a vida de uma jovem que acorda no necrotério com superpoderes e descobre que faz parte de uma seita secreta de freiras caçadoras de demônio. É um pouco confuso, né? Bom, mas com relutância, essa garota embarca em uma missão com um grupo de guerreiras contra as forças do mal. Mas não se preocupem que tudo isso tem uma pegada mais divertida e não tão tensa quanto parece. São dez episódios com pouco menos de uma hora cada e, ao que tudo indica, ela deve sim ter uma segunda temporada. Em relação à sexualidade das personagens, a parcela queer não foi ainda muito explorada, mas está entre o núcleo principal ali da história. Uma curiosidade é que a série é baseada nos quadrinhos Warrior Nun e Rila, de Ben Dunn. E aí, qual dica de hoje tem mais a sua cara? Me conta aqui nos comentários, tá? Ah, e se você adora descobrir LGBTs em filmes e séries, eu tenho uma ótima notícia pra você. Além de todos os vídeos que eu publico aqui, eu também coloco vídeos extras e exclusivos lá no IGTV do meu Instagram. Pra ter acesso a eles é muito fácil, é só me seguir por lá. Por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo.